É, é, é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão E aí, DJ Luan PJ Sem gracinha, porra Sem gracinha, porra Esse é o meu barulho de germado, porra Sem gracinha, porra Cais hora que ela vem sentando, sentando, sentando Cais hora que ela vem sentando, 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 sentando Vai mulher representando, sentando Cais hora que ela vem sentando, 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 sentando Vai mulher representando O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, tchaca, na tchaca é socadão É socadão, tchaca, na tchaca é socadão É socadão, tchaca, na tchaca é socadão É socadão 9,14,15,16 já tá na putaria e mude sapeca, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega E aí DJ Luan PJ? Sem gracinha, sem gracinha porra Esse é o meu barodinho de imagem, porra! Caixaria King, ela vem sentando, sentando, sentando Caixaria King, ela vem sentando, 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 sentando Vai mulher representando, sentando, sentando, sentando Caixaria King, ela vem sentando, 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 sentando Vai mulher representando O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, tchaca, na tchaca é socadão É socadão, tchaca, na tchaca é socadão É socadão, tchaca, na tchaca é socadão É socadão Alvinha de 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa peca, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega